Para o Calvário Ele foi Nada podia impedir, meu Senhor Foi imenso o Seu amor Foi tão grande a Sua dor Mas Ele ressuscitou A morte não derrotou, meu Senhor E a Si mesmo se entregou Por esse gesto hoje sou vencedor Cravos nas mãos, cravos nos pés Ele tomou minha cruz, meu lugar Até uma coroa de espinhos usou Pagou o preço por mim Eleva então minhas mãos para o céu Tento tocar Tuas feridas, Senhor E sentir as marcas do amor Graças te dou Porque livre hoje sou Cravos nas mãos, cravos nos pés Ele tomou minha cruz, meu lugar Até uma coroa de espinhos usou Pagou o preço por mim Pagou o preço por mim Cravos nas mãos, cravos nos pés Ele tomou minha cruz, meu lugar Até uma coroa de espinhos usou Até uma coroa de espinhos usou Pagou o preço por mim Pagou o preço por mim Pagou o preço por mim Legenda Adriana Zanotto